Ok pega fita, chegamos então na parte 5, nesse capítulo você não saber de tudo sobre a rivalidade dos South Side Creeps, gangue do Keith D e seu sobrinho Orlando Anderson, o principal suspeito no assassinato do Tupac Shakur vs Osmo Paru, a gangue afiliada ao Suge Knight que fazia a proteção da Death Row Records. Também nesse vídeo vocês vão ter um resumo da amizade de infância, do Suge e o Keith D. Foi mal ou demora, é porque pra ficar bem detalhado, bem resumido e bem editado, leva tempo, mas na moral, fica até o final porque o vídeo tá ao bicho. Bate aquela meta de 5 mil pra ajudar, se você tá gostando dessa saga aí, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. E era isso, vamos pro vídeo, pega a visão. Então depois que a Hearm Up saiu, que o Big viu pela primeira vez aquela famosa foto do Tupac e a Fit Evans naquela festa em Hollywood que eu falei no vídeo anterior. Foi depois da Hearm Up que o Big e a Fit Evans meio que se desentenderam a ponto deles nunca mais consertar o relacionamento, apesar de um filho deles estar a caminho. E o Big até achava que o filho era do Tupac, ele até rimou isso no disco do Jay-Z como eu disse. Mas a Fit Evans sempre negou que o Tupac era o pai. Como vocês viram aí, um mês após o lançamento da Hearm Up, o Tupac fez o seu último concerto em vida no House of Blues. E ele continuou desrespeitando o Big ao vivo. Ele cantou Hearm Up com os Outlaws. Alguns dias depois, aconteceu aquela briga numa loja de peças esportivas no shopping da Califórnia, o shopping Lakewood Mall, que fica nas proximidades de Compton, entre a Mall Paroo, do lado leste de Compton, e o Southside Crips, que reivindica o lado sul. Supostamente o Puff Daddy disse que pagaria 10k para quem trouxesse uma corrente da Death Row. Isso já foi dito por membros dos Outlaws e supostamente a Death Row tinha conhecimento disso. Orlando Anderson, vulgo Baby Lane, e seus manos SSCC tiveram a ideia de atacar o Trayvon Lane, um dos Moaparu mais próximos do Shug. O próprio Trayvon Lane, que começou a insultar Orlando Anderson, estava quieto, escondendo o tênis. Trayvon Lane estava com o K-Dubby e o Lil Mu, que o Sem Feral manda passar a Mac na Hearm Up. Diz que a briga aconteceu dentro dessa loja, mas também diz que quando o Trayvon Lane estava metendo o pé junto com seus manos, o Orlando pegou-lhes distraído e atacou com quase 10 Southsiders. Diz que o Orlando conseguiu arrebatar a corrente do Trayvon Lane, mas durante a disputa, os Moaparu recuperaram supostamente. Os Southside Crips e o Keith D. dizem que a corrente foi roubada e todos foram nocauteados. Provavelmente, já que tinha o quê? Quase 10 manos com o Baby Lane e só tinha dois com o Trayvon Lane. Certo que eles levaram a corrente, mas a Moaparu sempre negou. Nas séries, filmes, sempre é mostrado que a corrente não foi roubada. A polícia supostamente encontrou a verdadeira na casa do Shug em Compton que o Trayvon Lane morava. Se a tentativa de roubo foi por causa dessa tal recompensa do Puff Daddy, que o Keith D. nunca ouviu falar, eu não sei dizer. Mas por causa do boato, a Death Row butou a culpa nele. Ainda mais que ele já viu os Southside Crips protegendo a Bad Boy, quando a Bad Boy fazia show na Califórnia. Naquela altura, o Tupac parecia estar reivindicando os Moaparu. E depois de saber que os seus inimigos estavam atacando os associados da sua gravadora para se proteger e ter mais respeito, ele começou a insinuar ainda mais. Sei que mencionar Emobina diz Himob, que significa máfia, não quer dizer que ele estava falando sobre a gangue Moaparu. Mas além dele tatuar Emobina no tríceps direito, o Tupac usava um anel com letreiro. Ele usou em alguns videoclipes esse anel. O Shug já usava um anel desse, desde que ele começou a andar com os Moaparu. Os laços do Tupac com a gangue foram eternizados em algumas das suas músicas. No clássico atemporal To Live and Die in the Lane, Homenagem do Tupac a Los Angeles, sua nova casa na costa oeste, que ele amava tanto, né? Tanto que ele sempre fazia o sinal de W, de West Side. Então nesse clássico, ele não deixou de demonstrar amor pelo Moaparu, que era seu novo hino para as ruas de LA. No videoclipe, vários bloods acompanharam as gravações. O Tupac usou também o seu anel Emobina. Ele mencionou o Shug e logo após, gritou o nome dos principais capangas do Moaparu. Aqueles que estavam sempre com o Shug em festas, eventos, premiações. E pelo menos três deles também deram aquela surra no Orlando Anderson, no MGM, que levou à morte do Tupac. Tupac mencionou todos que estão nessa clássica foto, tirada na casa do Shug em Compton. Foto que é até usada no Wikipedia da gang Moaparu. Então ele mencionou o Neckbone, o Bantry, o Big Rock e o Trey, que é o vulgo do Trayvon Lane. Ele também mencionou o Heron, que era seu chegar. Só faltou citar o Damu, né mano? O pastor alemão gigante do Shug, que era usado para amedrontar e oprimir seus inimigos. Então, toda vez que o Tupac gritou Mob ou Emobina a música, pode ter sido com a mesma intenção do Shug, fazer o pessoal respeitar ele. Para muitos, o Shug sempre foi considerado o líder dos Moaparu. Ele sempre fazia aparições vestindo seu terno vermelho, várias roupas vermelhas, com vários capangas na sua volta, como se ele fosse o líder mesmo, tá ligado? Mas na verdade, o Shug só prometeu dar uma condição de vida melhor para ele, que preferiram fazer esse trampo do que se arriscar no crime. O Shug só usou os Burles para construir a sua reputação nas ruas. Ele sabia que pensava que ele era um chefão e gostava disso. Agora vamos seguir aqui, ó. Alguns dias depois, dia 11 de agosto de 96, Tupac e o Shug Knight foram em seus Rose Boys, curtir o show do Elkujay no House of Blues. Naquela noite que o Kobe Bryant, que era um grande fã do Tupac, chegou nele e se apresentou. Ele estava há poucos meses no Lakers, time que ele jogou a carreira toda. E ele também conversou com o Nas sobre a treta Costa Leste e Oeste, já que ele tinha lançado a Diz Hit Him Up dois meses antes. E apesar de não atacar o Nas, atacou vários amigos dele. Então, mano, a fita é que nessa festa, o Keith D e um bando de Southside Creeps estavam do lado de fora, fazendo a Cassie, preparado para entrar no baile. Nessa época, o Keith D já tinha recebido aquela suposta proposta de um milhão do Puff Daddy, junto com o Zip, o cara que conseguiu a arma que matou o Tupac, pela cabeça do Shug e também do Tupac. Sem falar que também já tinha acontecido a briga no Shopping Lakewood Mall. O Keith D não entrou no House of Blues graças ao Shug. O Tupac estava desprotegido lá dentro. Só ele e os Outlaws. O Shug e os Moparu estavam saindo da festa, porque estava caído o evento para eles. Na saída, o Shug trombou o Keith D e trocou uma ideia. Falou para ele que eles iam colar no clube próximo dali e perguntou se ele não queria ir junto. Keith D topou, entrou no seu carro com alguns manos e seguiu o carro do Shug. Chegando num poço de gasolina, em frente ao clube, ou do lado, dois manos, passou e atirou contra o Shug e seu pessoal. Estavam o Travolane, o Neckbone, o Buntry e mais um ou dois. A bala voou, começou uma perseguição mil graus. Um dos manos que estava com o Shug foi balhado. O Red Wright atirou contra os atiradores. Diz que ele perseguiu o carro deles, o Shug também. O Keith D disse que o carro do Shug foi balhado. Mas o Red negou. O bagulho foi doido mesmo. A The Flow desconfiou logo dos Southside Creeps. Um dos caras que comandavam a segurança do clube que eles estavam indo, Paradise, era um Southsider que o Shug e seus manos conheciam. Esse mesmo cara foi assassinado por membros da Moparu um mês depois. Mas quando isso aconteceu, provavelmente o Tupac nem estava mais vivo. Esse tiroteio aí contra o Shug aconteceu, né? Algum tempo depois que o Keith D recebeu a proposta. Será que ele já não estava lá para resolver o problema? No meio, ele deu sorte, encontrou o Shug. Se o Keith D tivesse entrado no House of Blues, ele ia pegar o Tupac rateando. O que eu sei é que depois desse tiroteio, a amizade do Shug e o Keith D nunca mais foi a mesma. E também existe o boato do Shug e talaricar o Keith D, o que fez a parada ficar pessoal. Mas isso nunca foi dito ou confirmado pelo Keith D. Talvez o mano não quis confirmar que foi corno para o Big Shug. O Keith D tinha bastante dinheiro, tá ligado? Ele não iria matar o Shug por um milhão, já que eles eram amigos. Apesar dele aceitar matar até por menos outra pessoa, no caso. Mas por algum motivo, ele mudou de ideia. Se tu não sabe, o Keith D e o Shug se conheciam desde criança. Chegaram a ser amigos na infância, durante um período. E jogaram até no mesmo time de futebol americano. E o Keith D jogava no mesmo time de futebol. Os Southside Creeps costumavam zoar o Keith D quando flagravam ele trocando ideia com seu parça, afiliado da Moparu, Shug Knight. O Shug cresceu em Compton, numa área governada por Blood. E tipo, ele era um bom garoto que frequentou a escola. Já o Keith D, desde cedo, se envolveu com crime, conquistando respeito com o Southside Creeps, que tem um dos maiores territórios na cidade de Compton. Já o Shug, ele foi uma criança mimada pelos próprios pais. E a mãe dele nem deixava ele sair pra rua pra brincar. Muito menos andar com as más influências do bairro. A família dele sempre o afastou da violência das ganhas, fazendo ele praticar esporte. O apelido dele era Sugar Bear. E significa o quê? Urso doce? Na faculdade, o Shug foi atleta popular. Pegava as líderes de torcida. Saia com os filhinhos de papai. Nenhum dos seus colegas de time sentia medo dele. Ouvia ele como uma ameaça. Ele nem era o maior deles. No máximo, o Shug era valentão quando fazia bullying com os nerds. O Shug realmente teve suporte e apoio da família pra investir no seu sonho. Tanto que ele chegou a jogar na NFL durante a temporada de greves em 1987, no time Los Angeles Rams. Mas ele não chegou a ser escolhido no draft daquele ano. Então, como ele tava crescendo e não podia mais ser bancado pelos pais, ele começou a trabalhar. Fez segurança pra artistas, como por exemplo, Bob Brown. Numa das épocas de ouro do cantor. E o Shug meio que viu de perto o sucesso desses rappers. Do final dos anos 80 e início dos anos 90. Então decidiu entrar na indústria musical. Mas seu lance era a nova moda no hip hop da Califórnia. O gangsta rap. Que a sua cidade, Compton, popularizou no mundo todo. Mas ele não era um gangsta. Nem nunca tinha vendido droga. De alguma forma, ele tinha que se tornar. Mob James conhecia o Shug antes mesmo da Death Row. Foi ele que fez a conexão entre o Shug e os Morp Paru. O irmão dele, o Buntry. Era da gang. Foi após ser protegido pela Morp Paru que o Shug começou a ter coragem. Sem falar que também o Shug tinha um conhecido em Compton. Chamado Easy E. Que chegou ao topo do mundo fazendo gangsta rap. O Easy E colocou a cidade do Shug, Compton, num mapa. O Shug e o Easy E, eles cresceram que na parte leste de Compton. O território da Morp Paru não era tão longe assim da seção Kelly Park. Que o Easy E cresceu. Área enraizada pelos Kelly Park Compton Crips. A gang em que o Easy E era afiliado. Mas muitos pensam que ele era um ex-membro. Talvez o Easy E fez parte na sua época de criminalidade. Até existe foto dele com os Crips. Ele nunca chegou a filmar, né? Mas todo mundo sabe que ele era respeitado por vários Crips de Compton. E toda vez que ele mencionava Kelly Park nas músicas. Significava que ele tinha a proteção deles. Na juventude, o Shug não queria cair com o Easy E. Porque sabia que ele era envolvido. A coragem do Shug só deu as caras depois que o Morp Paru entrou. E como o Dr. Dre queria sair da Ruthless Records, a gravadora do Easy E. E abrir uma gravadora com o Shug. O Shug teve peito pra chantagear o Easy E. Obrigando ele a assinar a liberação do Dr. Dre. E também do DLC e a Michellei da sua gravadora. O Easy E foi na reunião na moral. Achando que seria uma conversa amigável. Mas chegando no local, começou a sair Bloods de todo canto. E o Dr. Dre nem estava presente. O Easy E recusou assinar. E supostamente foi espancado pelos capangas do Shug. Isso é o que sempre foi dito e mostrado na cinebiografia. E tanto do Shug ou do Easy. Mas a outra versão parece ser bem mais realista. Que o Shug ele mostrou o endereço, fotos, da casa da mãe do Easy E. Daí depois que o Easy E percebeu que os Bloods sabiam qual era o endereço da sua mãe. Pra não envolver ela, ele assinou. Mas o Shug não encostou nele. O Shug nem seria louco fazer isso, tá ligado? Diz que o Easy E foi esperto e fez uma assinatura falsa. De qualquer forma, o Dr. Dre acabou indo pra Death Row. Mas enquanto ele trabalhava no seu álbum de estreia, o The Chronicle. O Easy E processou o Shug e ele. Acusando os manos de conspirar. Tipo, usar força e ameaças. Pra quebrar contratos de gravação com a gravadora do Easy, Rufus Records. A Interscope, que representava a Death Row, fechou com a Rufus um acordo. Onde o Easy ganharia tipo 15% das produções futuras do Dr. Dre. E 10% pelo disco. Praticamente, o Easy ganhava em torno de 25 ou 50 centavos por cada cópia. Que o clássico The Chronicle. Um dos álbuns mais vendidos daquela época de ouro do rap. Sempre esgotava as prateleiras. Há anos existe o boato de que o Shug injetou no Easy uma serinha infectada com HIV. O que né, levou a morte dele. Ele meio que deu spoiler disso na sua entrevista com o Jimmy Kimmel em 2003. Mas mano, na real, nas antigas, tipo. Uns gangsta fazia isso com os inimigos. Quando eles queriam foder com eles. O Shug só fez uma referência mesmo, tá ligado? Como vocês perceberam, o Shug já conhecia o Easy. Ele não ia querer matar o Easy só porque o Easy não queria assinar o contrato. Na verdade, o Shug queria que o Easy fosse seu primeiro artista. Mas como o Easy tava fechado lá com o Jerry Heller. Os dois eram donos da Rufus Record. Ele não quis sair. Mas daí no final, o Shug tirou seus melhores artistas. E ele ficou mal na fita. E foi assim com o melhor produtor de hip hop daquela época. Que não se garantia muito na caneta. Mas pelo menos tinha o DLC. Que escrevia pro Dr. Dre. Já que né, ele tinha sofrido um acidente. E a voz dele tava zoada. Quem viu o filme Strayer, a Campton, tá ligado. E também com uma cantora que tem uma voz super afinada quando canta. Mas quando fala, é a voz mais fina do mundo. Se o Snoop não tivesse chegado, sei lá como seria. Mas a Death Row conseguiu se tornar a maior gravadora do hip hop. E ofuscou rapidamente o sucesso da gravadora do Easy. Ela se tornou exatamente o que a Rufus Record era. Sendo que a Rufus colocou a Califórnia no mainstream. Mas a Death Row elevou o nível mundialmente. Não era só o público dos guetos que escutava a gangsta rap. E nem apenas os afro-americanos. Os jovens dos subúrbios. E as pessoas brancas. Consumiam muito mais. Por causa do seu sucesso, comercializando a cultura gangsta. O Easy era respeitado pelos creeps de Compton. Ele era bem respeitado pelos Southside creeps. O Easy conhecia o Keith D desde a infância. O Easy vendeu drogas com o irmão do Keith D. E o Keith D e seu irmão colavam nas torneias do NWA. No clipe Real Motherfucking Disse. Que é uma Disney pro Dr. Dre. Vários Southsiders participaram. Uns estão segurando aquela placa. Que até Orlando Anderson já tirou uma foto. As participações da música. Bid Nackle e Dresda. Eram creeps de respeito. Do Nutty Block. O Bid Nackle já afirmou em entrevistas. Que ele era o melhor amigo do Orlando Anderson. A gang creep de ambos. Eram aliadas. A visão que os creeps. São maiores que os Bloods. Se o Easy começasse uma guerra com o Shug. Isso logo no início da Death Row. Quando ele ainda nem tinha conquistado. Sua reputação agressiva. É certo que o legado do Magnata. Não teria existido. Por isso que o Easy planejou matar o Shug. Depois que foi oprimido por ele. Mas o Jerry Heller impediu. Pro Easy E. O Shug sempre foi aquele privilegiado de Compton. Ele era apenas um jovem do ofensivo. Que decidiu virar bandidão. Logo após a moda do gangsta rap. Dominar toda a Califórnia. E se tornar o som que embalava a juventude. Isso por causa da sua cidade Compton. E por causa do Easy E. Tendência que ele popularizou. Junto com Wanda Weiwei. Quando o Shug deu uma surra. Ou ameaçou o Easy. O Kif D evitou escolher um lado. Na verdade. O Shug sempre trocou ideia de boa com ele. Todas as vezes que eles se trombavam. Nada de ruim acontecia. Um dos poucos desentendimentos. Que o Kif D teve com o pessoal da Death Row. Foi esse daqui. Pelo que eu sei. É um clipe que estava rolando da Death Row. Estava o Kif D do lado de fora. Com os Soussiders. E o segurança não deixou eles entrar. Eles fizeram um tumulto. O Shug chegou e liberou a entrada deles. E lá dentro. O Kif D se envolveu numa discussão com uma mina. Que era da Death Row. Acho que até artista estava gravando o clipe. Mais tarde. Certa vez. O Kif D trombou a mina com alguns conhecidos dela. E ele. E o Southside Creeps. Espancaram geral. Depois a mina correu e esplanou para o Shug. Mas o Shug não iria querer uma treta gigantesca. Com o Southside Creeps. Ele sabia quem era o Kif D em conta. Ele queria se unir a ele. O Kif D não viu o Shug como um gangster. Porque ele conhecia bem o passado dele. Como o próprio Zee dizia nas músicas. Que tocava pelas ruas de cômpito. A Death Row só tinha gangster de estúdio. E mano. Ele também não respeitava o Tupac. Porque a primeira vez que ele viu o Tupac. Na época que ele fazia turnê com o Digital Underground. E dançava nos shows do grupo. O Tupac se submetia a fazer aquelas coreografias insanas. Às vezes ele aparecia de cueca. E numa dessas. O Kif D viu ele usando fralda. E achou ridículo o homem adulto usando fralda. O Digital Underground. Era um dos poucos grupos da Califórnia. Que estava fazendo sucesso. No início dos anos 90. Após os holofotes do hip hop. Migrarem da costa leste para a costa oeste. Então era normal o grupo fazer shows com o N.W.A. Que era o outro grupo que estava na pista. Tanto que o Dr. Dre e o Izzy. Até aparecem no primeiro clipe. Que o Tupac fez com o Digital Underground. Primeiro lançamento comercial dele. A música Same Song do grupo. Então provavelmente o Kif D viu o Tupac várias vezes. E quando ele viu o Tupac metendo essa. Não teve uma boa impressão a primeira vez. Desde ali ele nunca se sentiu ameaçado por ele. Sempre achou que era alguém inofensivo. A primeira vez que o Kif D e o Southside tiveram problemas com o Tupac. Foi após ele rimar. Mencionar Rose Cranes na sua música California Love. Apesar da avenida atravessar vários territórios dos Bloods. Em Compton. Rose Cranes é Creepy. O Tupac foi confrontado por um OG dos Creeps. Que estava com o Kif D. Pressionou o Tupac na parede. Perguntando qual foi da rima. Se ele nem sabe o que está rolando no bairro. O aliado do Tupac. Big Psyche. Que era um Creep dos Imperial Village. Bem respeitado. Interveniu. E acalmou a situação com seus afiliados. E é mais ou menos isso as histórias que tem aí. Algumas foram tiradas. Entrevistas aí da internet. Livro do Kif D. E mano. Também existe aquela história de que o Suge Knight. Nunca quitou sua dívida. Com o chefão do Kif D. Segundo o Kif D. E o Red Wright Jr. Pat Johnson. Investiu na Death Row Record. Esse chefão do crime. Era um dos maiores traficantes de drogas de Compton. Que fez milhões com PCP. Após a era do crack. Ele supostamente foi um investidor silencioso. Na fundação da Death Row Records. Diz que ele foi o financiador original. Antes do Harry Orr. O Kif D. Trabalhava pra ele. Nessa era de ouro. Que acabou em 91. Pouco antes da Death Row inaugurar. Pat Johnson foi preso. Junto com quase todos os seus traficantes. E a polícia apreendeu tudo que era dele. Mas ainda restava alguns quilos. Então supostamente. Ele pediu pro Kif D. Vender esse esquilo. Que ele queria investir na Death Row. Então supostamente o Kif D. Fez a grana. Começou a gravadora. Mais tarde. Ele e seu sobrinho acabaram com ela. O David Kenner. Advogado do Shug e a Death Row. Que também era o mesmo advogado do Harry Orr. Também era o mesmo advogado do Pat Johnson. Ele convenceu o Pat a investir nessa nova gravadora aí. Que seu cliente Shug Knight iria começar. O valor que o Shug nunca devolveu foi de 500 mil. Na prisão. Ele já chegou a confirmar que o Pat Johnson investiu essa grana. Pat Johnson nunca recebeu seus créditos. Por ter investido em uma das maiores gravadoras do Hip Hop. Nem existe foto dele. Vocês não viram nenhuma aí né. Então mano. Como vocês viram. O Kif D. Teve alguns motivos aí. Pra transformar a amizade dele com o Shug. Em guerra. Mas ele evitou problemas com a Death Row. Principalmente com os policiais fora de serviço. Que faziam a proteção da gravadora. Mas quando o Shug Knight agrediu alguém da sua família. Junto com o Tupac. No dia 7 de setembro de 1996. Tudo mudou. Quando o Tupac foi em direção ao Orlando Anderson no MGM. O Shug o acompanhou. Sabendo que aquilo haveria consequências. Mas não esperava que seria na mesma noite. No próximo vídeo. Vamos falar da primeira vez que o Tupac. Compareceu na costa leste. Após o Hill'em Up ser lançado. No VMA de 1996. Apenas 3 dias antes. Deve ser baleado em Las Vegas. Mano. Ele poderia ter morrido nesse dia. Praticamente ele conseguiu sair com vida. Mas não durou muito. O vídeo vai estar pesado. Que nem esse daqui. Então quero ver a meta de 5 mil. Demorou? Bate aí. Quem gostou desse vídeo. E que tá ansioso pelo próximo. Segue no Insta. Arroba na Ensina Oz. No Insta do canal. Tô postando várias curiosidades braba. E era isso mano. O vídeo anterior tá aparecendo agora. E se um novo vídeo já estiver na pista. Vai aparecer também. É nóis. Falou. Eu fui. E se você quer irrasse. Jáเข� caçando. Tenta junto. Tenta junto. Tenta junto. Tenta junto. Tenta junto. A CIDADE NO BRASIL